Eu fui fazer um sâmbito, eu fui amar com a viagem, te conheço de outros carnavais. Eu fui a lá, fui perdiar, viagem que aquela tal na plantagem não existe mais. Eu fui fazer um sâmbito, eu fui fazer um sâmbito, eu fui amar com a viagem, te conheço de outros carnavais. Eu fui alack, fui perdiar, viagem que aquela tal na plantagem não existe mais. Agora já não é normal O que é de malandro Demorado profissional Malandro com aparato De malandro oficial Malandro eu te dar A malandro federal Malandro com retrato Na coluna social Malandro com vontade Com gravar de capital Que nunca se dá mal Mas uma loja Mas uma loja trabalhando Não trabalha Aposentou a navalhar Tem mulher e filha E tal de jazmar E para de durar Trabalha Coral alô E trabalha No treinar central Coral alô 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 Abertura Abertura Abertura